Você já sabe o que vai pôr pra esse Réveillon, sabe? Aqui na Magnífica Lingerie, nós vamos dar uma dica pra você, né? Amiga, tudo bem? Tudo bem, Solange, e você? Tudo bem. Hoje nós vamos falar de lingerie pro Réveillon. E nós já vamos falar de looks, né? Nos desfiles anteriores. E hoje nós vamos falar de lingerie e de cores de dicas pro Réveillon. Porque na realidade, o pessoal, a virada do ano, tem essa super... Ah, eu vou colocar branco, vou colocar amarelo, vou colocar vermelho. Não tem essa superdição? Sim, tem pessoas que gostam, tem pessoas que acreditam, que usam. E tem aquela questão da roupa também, né? Às vezes vai colocar uma roupa e gostaria de uma lingerie que combinasse, ou da mesma cor e tal. Então tem dica pra todo mundo. Então nós vamos falar hoje o que que significa, né? Vamos mostrar o lingerie e vamos falar o que que significa, gente. Eu quero que você até pegue na mão, nós vamos falar. Pega o lingerie branco pra nós estarmos mostrando. Olha que lingerie branco. Que coisa mais linda que é esse lingerie branco, gente. Esse lingerie... Ai, que lindo. Esse lingerie branco, além de ser lindíssimo, se a pessoa vai colocar na virada do ano, significa o quê? Paz, pureza... Pureza. Pureza, tá difícil. Mas tem ainda. Agora vamos lá. Olha esse lingerie amarelo. Filma que é coisa mais linda. O amarelo, ele significa... Uns falam dinheiro, otimismo, alegria, luz, né? Brilho. Então seria o amarelo. E eu vejo assim que o Réveillon, pessoal, o que mais usa é amarelo e branco. Ah, o pessoal gosta bastante. Na roupa, na lingerie. É bem legal. Agora, dependendo da roupa também, se você vai colocar o verde... Olha esse tom de verde lindo, que lingerie coisa mais linda. O verde, pra quem gosta de... Que é supersticioso, o que que significa? Esperança, vitalidade. Ah, esperança, vitalidade. Isso. Gostei. E tem também aqui, ó... O rosinha, né? Que eu acho que deve ser coisa bem calma, porque olha que lingerie chiquérrimo. E o rosinha, ele vai significar o quê? Amor, romance, aquela coisa mais romântica. Ah, então o rosinha significa mais amor, mais romantismo. Isso, uma coisa mais clássica. Agora nós estamos no vermelho. Ah, vermelho da paixão. Acertei? Acertou, paixão. O vermelho significa paixão. Paixão. Olha que lingerie mais linda, menina. Você vê que é uma lingerie diferente, né? É. Olha. Ela não é um simples sutiã. Amei, amei. Lindo, maravilhoso. E tem várias numerações. Sim, além de cores e modelos, né? Pega a outra lá. Essa daí, ela fala pra mim que eu acho que é verde. Ela fala que é azul, gente. É uma cor diferente. É coleção nova isso aqui. Ele é... Pra Solange, ele é verde. É isso? Não, ele é um azul. É um azul diferente, muito lindo, maravilhoso. E o azul traz aqui pra nós tranquilidade, serenidade. Ah, é verdade. A cor azul, ela traz tranquilidade, né? Sim, sim. A cor azul, ela tem muito disso. E nós vamos fechar aqui com o laranja, que é o que nós queremos, desejamos pra todo mundo, né? Com certeza. O laranja é prosperidade, é sucesso, é tudo de bom. Tudo de bom. Gostei. Então, eu também... Esse ano, muito sucesso, muita paz, muita harmonia. E aqui, ó, na magnífica lingerie, a dica aí pra virada do ano. Gente, vem pra cá, que aqui você vai ter a cor que você quiser usar pro seu Réveillon. Vai ter o branco, vai ter o amarelo, vai ter o rosa, vai ter o verde, vai ter o vermelho, vai ter o laranja. E o azul, que eu falo que é verde, ela fala que é azul. E também, muitas outras cores que nós nem mostramos, né? Muito. Aqui tem de tudo. De tudo. O que você precisar, nós temos aqui. Venha conhecer a magnífica lingerie, que você vai ver que loja harmonia tem muito aqui, né? Muito harmonia. Tudo que você precisar, nós temos aqui. O brinco azul. Esse brinco seu é azul? Esse é azul? É azul. Ela disse que esse também é azul, gente. Mostra a calcinha, eu mostro. Olha que... É lindo, maravilhoso. Mas, para mim, esse ainda continua sendo verde. É azul. É azul. Não vou brigar com a dona da loja, gente. Se ela disse que é azul, é azul. Você conhece aquele ditado aí, né? Para terminar o ano? Obedece. Quem tem juiz, obedece. Como que é? Manda quem pode. Quem tem juiz, obedece. Manda quem pode. Quem tem juiz, obedece. É azul, gente. É azul. E sem discutir que é azul, tá? Dá uma passadinha aqui na loja Magnífica. Deixa uma mensagem aí de virada de ano. Que Deus abençoe a todos. Que seja um ano de 2018 mais abençoado ainda, com muita luz, muita paz e muito amor para nós todos. Vem conhecer aqui, Magnífica. Langerie, na Alameda Coronel Joaquim Oliveira Matosinho, número 26. Espero vocês. Vem também.